É isso aí pessoal, nesse dia 21 de abril, tem aqui um montar, um stand, falando sobre os vetores, sobre a dengue, chikungunha, então eles estão conscientizando as pessoas de tomarem cuidado, o pessoal da prefeitura, a secretária, eu conversei com eles agora há pouco, conscientizando principalmente até os turistas, sobre a importância de você não deixar o mosquito da dengue, o Aedes de Egipto, na verdade, que não é só da dengue, ele também é da chikungunha, e eu queria compartilhar com vocês, que eu peguei chikungunha, pois é, o dia 25 de março, por que eu vou lembrar dessa data, que estávamos, vamos dizer assim, em plena auge aí da covid no ano passado, em 2021, e aí, o que acontece, dia 25 de março, de 2021, eu senti um baita de um calafrio, febre repentina, só não senti falta de ar, e um sono assim, como se tivesse que cair na cama em um minuto aí, e aí, eu fiquei com medo, achando que era a covid, né, porque, claro, né, os casos de covid, vou te falar, e aí, fiz o exame da covid, e aí, negativo, e aí, fiz o exame, não no dia 25, fiz no dia 25, a noite, foi o dia que eu detectei, 25 de março, é uma data assim, que a gente, né, por causa da rua, 25 de março, é uma data que a gente lembra assim, de uma forma bem marcante, e aí, fui lá fazer o exame da covid, por que eu falo, pô, estou com covid, nossa, peguei covid, mesmo usando máscara, aquela coisa toda, higienizando, etc, etc, peguei covid, e aí, fiz o exame, aí a enfermeira falou, não, deu negativo, demorei 3 dias, né, que a gente pegar 3 dias aí pra fazer o exame, corretamente, ela falou, não, você não pegou, você não tá com covid, aí ela falou assim, olha, você tá com todos os sintomas da chikungunya, exatamente, chikungunya que eu achava até uma coisa, nome engraçado, né, chikungunya, dengue, chikungunya, e olha, a partir dali, essas dores todas que eu comecei a sentir, foi uma coisa assim, todas, imagine todas as suas articulações, dos pés, principalmente, e óbvio que você tem bastante articulação, mãos, eu não conseguia fazer isso com a mão, eu não conseguia abacia, eu não conseguia me levantar, não conseguia me levantar, aqui é uma faixa de pedestre que parece que a gente não tá no Brasil, né, que todo mundo respeita, passou aqui na faixa, o pessoal para, em tese, né, bom, que isso foi dia 25 de março, e aí, olha, era cansaço, cansaço, dor, dor, e não é uma dor que você, nos pés, é uma dor tão forte, que você acha, sabe aquela dor quando você anda o dia inteiro aí, e fica com dor, era esse tipo de dor, só que quando você chega em casa e deita, você, dia seguinte, você tá bem, mas não, chikungunya, é uma dor nas articulações, e você, não, não passa a dor, a dor não passa, se você deixar assim, você vai morrer com dor, se você não fizer nada, você não vai passar, pode descansar, pode ficar na cama o dia inteiro, e eu continuei trabalhando normalmente, e aí eu comecei a procurar, né, como é que eu vou fazer, vou no médico e tal, aí me deram dica, olha, toma Tandrilax, toma, não, é cataflã primeiro, aí depois resolveu, ajudou um pouquinho, ah, passa pro Tandrilax que é melhor, só que Tandrilax, até uma amiga minha que é da farmácia, ela falou assim, oi, Emilio, não toma Tandrilax, vai acabar com o seu estômago, e aí eu, aí, depois, aí, ou seja, várias pessoas me dando dicas, e foi no médico e tal, e o médico falou, olha, não tem jeito, você vai tomar tudo, é paliativo, que não existe cura, tudo que você vai tomar aí, é só pra passar dor, e aí, eu tomei, é, deram, me indicaram também um outro comprimido, mais forte um pouquinho, e eu comecei a tomar, acho que era, não lembro agora o nome, não vou nem falar, senão parece que é propaganda, e aí foi, olha, eu só me senti melhor, eu fui tomar a vacina da Covid, e como eu, eu tava tomando vários remédios desse tipo, como eu ia tomar a vacina da Covid, eu falei assim, não vou tomar, ir lá tomar vacina, cheio de, intoxicado aqui com tanto remédio pra dor, porque a dor era realmente intensa, aí eu parei de tomar o remédio, e quando você para de, é como fosse um efeito assim, é, parou o remédio, volta a dor com força total, e aí eu voltei, parei de tomar o remédio, uma semana, e fui tomar a vacina, quando eu fui tomar a vacina, eu não consegui andar, não consegui nem sentar, pra esperar tomar a vacina, e as pessoas, depois que eu tomei a vacina, eu cheguei em casa, e as pessoas me viram naquele estado, andando assim, com muita dificuldade, e aí perguntaram, nossa, o que aconteceu? Ah, eu tomei a vacina, eu falei, nossa, que, que, que reação que você teve? Não, calma gente, eu tô com chikungunya, é que eu parei de tomar meus comprimidos aí, e aí depois voltei a tomar os comprimidos, e fui aí, e aí eu fui diminuindo os comprimidos, eu tomava dois por dia, com outra dor, eu tomei um, aí depois eu espaçava dois dias, e assim foi eliminando, até que, só mais ou menos em setembro, que as dores pararam, porém, eu senti ainda uma certa dor, assim, no final do dia, e aí, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu fui fazer um exame, exame, uma série de exames, tal, gerais, né, e o meu médico falou pra eu emagrecer, eu fazer uma academia, pra fortalecer a binômio, fortalecer as pernas, até por causa do, justamente, da chikungunya, né, porque eu perdi muita massa, né, emagreci até, as minhas pernas ficaram fracas, pra fortalecer, e aí eu comecei a fazer, então, mais ou menos, só em setembro, outubro, que as dores amenizaram, mas ainda, de vez em quando, eu sinto um reflexo, então, quando eu vier pra Santos, ou pro litoral, em geral, muito cuidado, passem repelente, sai daí, já compra o repelente, como você quiser aí, tem um monte de marcas aí, tem uns mais pedidos, tem uns que não tem tanto cheiro, passam repelente, e aí sim, porque sair da rua, sem ter repelente, você pode pegar a dengue, que a dengue te derruba, né, você tem a dengue hemorrágica, que é perigosa, e a chikungunya, que não é tão conhecida, quer dizer, não é tão conhecida, e quando você conhece, aí você fica assim, totalmente derrubado, então, vier pra Santos, usa repelente, e outra coisa, a chikungunya é uma coisa que, ela transmite, se a pessoa tiver com chikungunya, e o mosquito te picar, e passar pra outra pessoa, ele transmite pra outra pessoa, agora, a única coisa, vamos dizer assim, mais ou menos boa, né, vamos dizer assim, é que falam que a chikungunya só se pega uma vez na vida, então, se eu peguei a chikungunya, não pego mais, então, é uma, vamos dizer assim, é um alívio, né, vamos dizer assim, não vou pegar mais chikungunya, porque eu já peguei, já sofri aí quase um ano, aí, e olha, não é fácil, então, mais uma vez, toma cuidado com o mosquito, tenta eliminar, se você vir, água parada, pneu, essas coisas aí, elimina, e usa repelente, e não sai, principalmente aqui em Santos, Guarujá, são as cidades aqui da Baixada, do litoral, porque a chikungunya, tá atacando, e quando ataca, não é fácil, ah, outra coisa também, o rapaz, ainda bem, eu conversando com o rapaz lá, da Secretaria da Saúde, ele falou pra mim, que esse ano, estão menos casos, mas ano passado, foi realmente, complicado, ok? Então, é isso aí, tô aqui pra contar essa história, o que foi verdade mesmo, quem convive comigo, viu o quanto que eu sofri, aí com a chikungunya, grande abraço, e até a próxima.